A Vigilância em Saúde de Indaiatuba aguarda três atestados de óbito de pacientes que faziam hemodiálise em uma clínica da cidade. O objetivo é ver se há relação entre as mortes. Foram registradas 11 mortes nos primeiros 43 dias deste ano. A maioria dos pacientes tinha mais de 60 anos. Eles realizavam o procedimento na unidade há pelo menos um ano. Alguns já frequentavam a clínica há uma década. O procedimento da hemodiálise é feito por pessoas que sofrem de insuficiência renal. Como o rim não faz o papel de filtrar o sangue, a ação é realizada artificialmente por meio destas máquinas, que filtram e devolvem o sangue para o corpo do paciente. Segundo o proprietário da clínica, os usuários que morreram estavam debilitados e já tinham registros de algum tipo de infecção. Para o médico, são mínimas as chances desses pacientes terem sido infectados durante o procedimento. A gente não tem uma infecção na clínica, a gente não tem uma infecção na máquina de diálise. O que a gente teve é que em janeiro e fevereiro, alguns pacientes idosos, alguns pacientes que já tinham cirrose, paciente com próstata, com câncer de próstata, paciente com... tinham dois pacientes que eram andarilhos, que eram pessoas de morador de rua, uma senhora que já vinha de maca fazer diálise. Então, são pacientes graves e que, por coincidência, chega numa época que vários pacientes têm mais mortalidade. De agosto a novembro do ano passado, foi registrada uma morte por mês de pacientes que se tratavam na clínica. Em dezembro, esse número subiu para quatro. Em janeiro, foram registrados cinco óbitos. Em fevereiro, nos primeiros 12 dias do mês, seis pessoas morreram. Apesar do aumento neste número, a prefeitura informou que de imediato não vai investigar o caso e que em uma visita feita na clínica, nada de errado foi encontrado. O departamento ainda aguarda o resultado de alguns atestados de óbito para verificar se vai ou não abrir uma investigação.